Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do nono álbum da banda ACDC, Fleck of the Switcher. Fleck of the Switcher é o nono álbum da banda ACDC, lançado em 15 de agosto de 1983. O álbum foi lançado após a saída do baterista Phil Hood, embora este tenha completado as partes de bateria, as quais foram usadas no álbum. O álbum é considerado o mais fraco musicalmente que os dois anteriores. Entretanto, Fleck of the Switcher alcançou o quarto lugar na parada de álbuns do Reino Unido. O álbum obteve sucesso com os singles Guns of Iron, Never Shakedown e Fleck of the Switcher, sendo as músicas Better in Belgium e This House is on Fire, também fizeram um ótimo sucesso comercial e musical. O nono álbum da banda ACDC, Fleck of the Switcher, possui 10 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do nono álbum da banda ACDC, Fleck of the Switcher. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.